Wi-Fi ou Open Bar? Wi-Fi, gente. Wi-Fi. Tá solteira? Tô solteira. Vou entrevistar a Maju ou a Bianca? A Bianca, mas bonitinha, né? Maju, como é que você se define? Porque você é agenciada pela Way, que tem os maiores modelos do Brasil, Ambrósio, Trentini. Então você é modelo, você é digital influencer, você é atriz. Sou tudo, né? Faço tudo aí. Se quiser que eu faça, eu faço. Essa é a nova geração agora? É. Você fez um filme também que vai estrear. Fiz uma participação. Maju, essa onda hoje em dia, antigamente as crianças falavam que queriam ser o cantor, o jogador de futebol, o modelo. Hoje as criancinhas, você pergunta, elas querem ser digital influencers. Medo, né? Elas querem ser você, elas querem ser Kéfra, várias meninas. Você tá na capa de álbum de figurinha esse mês. Você tem um peso muito grande na juventude hoje. Sim. O que isso muda nas suas formas? Você tem dois irmãos com a Sula? Tenho. Olha, é bem difícil, né? Porque foi uma coisa que eu comecei bem criança e eu não busquei. Não busquei, ah, eu quero ser uma youtuber. Não, até porque na época não tinha tanto disso. Ah, youtuber, não sei o quê. E é difícil, né? Porque eu ganhei um peso de graça que eu não busquei, mas é um peso, né? Fazer o quê? Faz parte. Mas olhando pelo lado positivo, esse peso tá ok? Tá, sim. Ah, o lado positivo é sempre, né? Sempre melhor. Mas tá... Ganhando dinheiro, trabalhando bastante. Ah, pagando as contas, né? Tem que pagar, né? Você cuida das suas coisas na internet sozinha? Não. Meu pai me ajuda. Dá uma ajudada, né? Não tem como. Eu corro o dia inteiro, não tem como eu cuidar das coisas. Me fala duas pessoas que você segue no Instagram que você gosta. Justin Bieber e uma modelo que se chama Grace Ball. Eu não sei de onde ela é, mas ela é... É uma negra linda, né? Isso, maravilhosa. Incrível, linda. Ela é linda mesmo. Inclusive tem uma modelo que é bem morena, igual. E acho que ela é careca também. Ah, eu amo gente careca. Tô quase. Eu também tô quase. Mas não por opção própria, porque tá carrinho no mesmo. Eu amo. Ela é linda, muito linda. Segue ela lá, que ela é maravilhosa. Vou seguir. Me fala uma coisa. Preto ou pink? Preto. Salto ou rasteira? Aquela, tênis? É, rasteira. Rasteira? É. Mas tênis, então? Tênis, é. Tênis. Praia ou campo? Campo. Ah, então tá. Tá bom? Dá tchau, Bianca. Tchau, Gil. Tchau, Gil. E aí E aí E aí Obrigado.